Um antigo ditado diz, se há fumaça, então há fogo. Uma sentença logicamente equivalente é... Uma sentença logicamente equivalente é... Opa, vamos lá, meia-dos-cinquenta. Cara, vamos voltar aqui, meia-dos-cinquenta, sublinha e vamos voltar. Cara, ele me deu um conectivo centão e pediu uma equivalente. Opa, deu um centão, pediu uma equivalente. O que o metro dos cinquenta me mostra? O metro dos cinquenta me diz, né? O que o metro dos cinquenta me diz? Me diz que o problema é de equivalência, acabou. Simples assim. Eu falei que era o metro dos cinquenta? Equivalência. Show? E aí, a segunda técnica, que é a técnica R, que eu acabei de ditar para vocês isso, a segunda técnica, que é a técnica R, o que ela me diz? A técnica R, estudar, revisar, exercitar, tu vai botar em prática quando acabar essa aula, ou você usa a equivalência 1, você começa usando a equivalência 1, se tiver a resposta, você marca, se não tiver, usa a equivalência 2, beleza? Então, vamos lá. Usando a equivalência 1, família, a equivalência 1, vamos usar a equivalência 1. A equivalência 1, o conectivo usado é o centão, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar tudo e inverter, ó. Plum, plum. Vamos lá. Há fogo vem para cá, a fumaça vai para lá, beleza? Só que tem que negar. Há fogo vai ficar, não há fogo, senão há fogo. Então, a fumaça vai ficar, não há fumaça. Então, ó. Como é que fica essa equivalência? Se não há fogo, então não há fumaça. Vamos ver se tem a resposta? Se tiver, a gente marca. Se há fogo, então há fumaça. Não. Se não há fumaça, então não há fogo. Não. 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 Se não há fogo, então não há fumaça. Gabarito letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou. Acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui. Faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.